Vota Brasil Nestas eleições, para votar no partido, digite apenas os dois primeiros números nos cargos de deputado ou deputada federal e deputado ou deputada estadual e em seguida aperte e confirma. O voto em branco acontece se você apertar a tecla branco e depois a tecla confirma. Seu voto poderá ser anulado se você apertar um número de partido ou candidato que não existe e depois a tecla confirma. Vote consciente. Voto é decisão. É Brasil no coração. Um advogado ambicioso. Um pai desesperado. Samuel L. Jackson. Ben Affleck. Um retorno errado e você fica completamente fora de controle. 4 de outubro nos cinemas. Quantos dias dura um mês? Depende do mês, né? Se acontece imprevisto, o mês acaba dia 25. Vive se quebrando desde pequena. O mês que filha a casa acaba dia 27. Apesar de todo mundo chegou. Tem mês que você erra nas contas. E daí o mês acaba mais cedo. É por isso que o Banco Real oferece 10 dias sem juros por mês no Real Master. Que está fazendo 30 anos. Mas isso não é importante. O importante é que você ganha 10 dias sem juros por mês para facilitar a sua vida. Banco Real. O banco da sua vida. O que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros por mês para que você ganha 10 dias sem juros 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 para que você ganha O Scooby e sua turma voltaram com o caço, sem nenhuma pista. Scooby e tu, só nos cinemas. Neste domingo, a emoção vem a mais de 200 quilômetros por hora no Stock Car Brasil. As feras do automobilismo nacional, pisando fundo numa nova disputa eletrizante. Ao vivo, direto de Brasília. Neste domingo, a partir das nove da manhã, Stock Car Brasil. Oferecimento Tejaco, tecnologia de cinco pontas. E Chevrolet Celta, com novo motor VHC.